Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal e eu sou o tio Ed Bom meus amigos, seguinte, no vídeo de hoje nós iremos aí mostrar a nossa jabuticaba, certo? Olha só, essa jabuticaba aí, nesse latão de, nesse balde aí de plástico, certo? Olha só, essa jabuticaba aí, quando já está nesse ponto, já está na época de transplantar ela para um outro vaso maior, certo? Pode ver que não tem como colocar mais nada ali, não tem como colocar nenhum tipo de adubo, certo? Ela está exprimida aí dentro aí, vejam só E detalhe, já está começando a produzir, certo? Essa aí é uma jabuticaba híbrida, tá ok? Olha só Começando a sair flor e já tem alguns frutos, certo? Nós fizemos a poda nela, tá ok? Olha só, já tem até alguns frutos, certo? Muita gente me pergunta, qual a época para fazer o transplante da jabuticaba? Galerinha, nós estamos no inverno, certo? Nós estamos aí em julho, né? Aqui é frio, inverno, certo? Não sei aonde vocês moram Mas se for inverno, é uma ótima época para fazer o transplante Por quê? Nessa época aqui, da friagem, a planta sente menos, tá ok? E eu vou ver se eu consigo trazer em um próximo vídeo Como transplantar ela, certo? Vou mostrar o passo a passo para vocês O que vocês acham? Comenta aí se vocês querem ou não esse próximo vídeo, tá? Então, a época de fazer a poda Dos meses que não tem é, certo? Maio, junho, julho e agosto A época do transplante no inverno, tá bom? A época que sente menos Cuidado para não abalar a raiz da jabuticaba, certo? Se vocês abalarem a raiz dela Se vocês cortarem a raiz dela Ela vai sentir, tá bom? Costuma até morrer Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Quem gostou, dá aquele like Se puder, compartilha Se inscreva no canal Caso não for inscrito E até o próximo vídeo, meus amigos Fiquem com Deus Um enorme abraço a todos E tchau